O vereador Wanderlei de Oliveira, ao saudá-lo, saúdo toda a mesa diretora, saúdo também os colegas vereadores que compõem esse parlamento, saúdo os senhores e as senhoras que nos ouro com a presença em plenário, um destaque especial também para os vereadores Mirim, o Felipe e a Adriana, e destaque carinhoso para os meus alunos do curso de Direito, do Conselhador da minha querida FURB, o Ricardo, o João Vitor, a Aretuza, Vitória, Maria Eduarda e a Mariana. Sejam bem-vindos. Saúdo o senhor e a senhora que nos ouram com audiência em seus lares. Hoje, senhor presidente, senhores vereadores, nós comemoramos o dia da vitória, o término da Segunda Guerra Mundial, que segundo o meu consultor para assuntos de guerra, vereador Jefferson Fozzi, foi a Batalha de Monte Castelo. E eu faço esse registro com muita saudade, porque o meu querido paizinho lá esteve, defendendo os interesses do nosso Brasil. Hoje também é o Dia Internacional da Cruz Vermelha, que é a solidariedade e a ajuda humanitária, são as marcas da instituição, que atua em 187 países e conta com 97 milhões de voluntários ao redor do mundo. Vou fazer uso hoje, senhores vereadores, de um escrito que está lançado, que está cunhado, em uma das páginas da revista Veja, do dia 7 de maio, no setor de Olofote, que traz o título Água no Chope. Anunciado discretamente na semana passada, O aumento de até 30% nos impostos que incidem sobre as bebidas pode comprometer ainda mais a declinante popularidade da presidente Dilma Rousseff. Levantamento feito pela filial brasileira do Instituto Americano Proverx, especialista na pesquisa de consumo, mostra que 26% dos eleitores admitem mudar o voto em caso de acréscimo do preço da cerveja, principalmente na época da Copa do Mundo. O índice é maior do que os referentes ao aumento de outros produtos de consumo, e até da energia elétrica, que chega a 24% dos 1.439 entrevistados nas cinco regiões do sul do país. Esses imbecis, senhores vereadores, são os mesmos imbecis, vereador Marcos da Rosa, que não sabe separar o joio do trigo, são os mesmos imbecis que botam todos os políticos na vala comum, são os mesmos imbecis que jogam xepa, bituca, papel no chão e pagam uma gari para juntar, os imbecis que transitam pelo acostamento nos momentos de congestionamento do trânsito, são os imbecis que não usam o túnel, mesmo arriscando a própria vida, os imbecis que não usam a faixa de segurança, e os imbecis que não usam as passarelas. E aqui nas passarelas tem uma coisa interessante, principalmente com a presença dos meus queridos alunos, que agora a administração pública vai colocar uma cerca bonita de bambu na rua Antônio da Veiga, para que as pessoas utilizem a passarela. Então essa imbecilidade não tem nada a ver com cultura, não tem nada a ver com capacidade financeira. Essa imbecilidade não é uma marca genérica de todas as pessoas ricas ou pobres. Ela é uma marca pessoal de alguns otários. Me desculpe a sinceridade. E é por isso que este Brasil tem as lideranças que tem, por causa desses imbecis que são capazes de mudar o voto para presidente da república de um país do tamanho do Brasil, porque o chope vai ter aumento no imposto. E aí vem a conclusão. Nós não temos, repito, já disse várias vezes, os líderes que nós merecemos. Nós temos os líderes que nós elegemos. Mudando de assunto e passando para coisa melhor, eu disse outro dia aqui que o servidor público é todo aquele que mantém vínculo de trabalho profissional com os órgãos e entidades da administração pública. Eu separei três tipos de servidor público. Aquele que não faz uso ao seu salário, aquele que é acomodado, aquele que é o câncer da administração pública. E tem uma maioria que é aquele que trabalha com afinco, que cumpre com o seu dever, que faz uso ao seu salário. E um terceiro grupo, que é o grupo criativo, que é aquele que faz da sua atividade, vereador maçaneiro, o que transforma a sua atividade em instrumento de justiça social e de cidadania. E para que a administração pública possa ser justa, ela tem que realizar grandes e pequenas obras, vereador Marcelo Lanzari. As grandes obras, nós não temos o controle, porque são as grandes empreiteiras que fazem. Mas as pequenas obras são importantes para nós. São nas pequenas obras, na soma do dia a dia, e já dizia o meu irmão Tijucano, de grão em grão, uma galinha enche o papo, que a administração se faz sentir junto à comunidade. E essas pequenas obras são aquelas feitas com amor, com carinho, com criatividade, com amor à causa. E aqui eu queria aproveitar a oportunidade para colocar, nesse contexto de funcionário responsável, de servidor responsável, o presidente do CETERB e o diretor, o Sérgio Xisté e o Lairto Leite. E outro dia eu os procurei para que eles dessem uma olhada na questão do transporte coletivo, lá nas ruas Markling e Gustavo Zeck. Depois de me colocarem em todas as dificuldades, quando eu já estava quase concordando com eles, aí eu vi a diferença do que é o servidor consciente, aquele que trabalha com o coração, aquele que se dedica, aquele que sonha por dias melhores, fazendo uso da administração, veio a feliz ideia. Vereador, vamos fazer uma pesquisa de demanda. Vamos ouvir todos os moradores daquela região e decidir acerca da demanda. E aí eu vou pedir vênia, seu presidente, para usar as palavras que o site desta casa usou, quando colocou essa notícia, que a autarquia vai buscar soluções, vai realizar uma pesquisa em loco para constatar a demanda. Não é elogiável, diz o site da nossa casa. Quando o servidor público tem consciência das suas responsabilidades, passa a visualizar os problemas com o coração. Não significa que esteja resolvendo, esteja dando solução, mas que a iniciativa é genial, isso sem dúvida nenhuma é genial. E é esse segmento, e é esse segmento, senhor presidente, mais 30 segundos, é esse segmento que é representado aqui pelo presidente do CETERB, pelo diretor do CETERB, que eu queria elogiar. Esse que trabalha com o coração, esse que honra o servidor público, esse que faz da sua atividade, repito, um instrumento de transformação de justiça social. Mais um minuto, a vossa excelência. Obrigado, senhor presidente. De todas as maravilhas criadas por Deus, é sem dúvida nenhuma a vida a mais importante. E de todas as vidas, a do ser humano é a que mais interessa a Deus. e para manter a vida, Deus criou a mãe. A você que é a mamãe, que Deus continue lhe abençoando, como disse aqui o vereador, Zeca Bombeiro, e outros todos vão dizer com certeza. Eu já perdi a minha, mas eu queria desejar a todas as mães, que elas possam se sentir realizadas com as famílias que elas comandam. E que elas sintam, nessa nobre, querida e abençoada função, o dedinho do Criador. Uma mãe representa, sem dúvida nenhuma, o grande objetivo do Criador, que é fazer de cada ser humano o instrumento da nossa alma na passagem aqui pela Terra. Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância.